É melhor casar e permanecer casado? A tua resposta a esta pergunta depende daquilo que mais valorizas. Se quiseres viver mais tempo, a resposta é sim. Deves casar e permanecer casado. Existem vários estudos que mostram que os vários estados não casados, solteiro, separado, divorciado e viúvo, estão associados a riscos mais elevados de morte. Para simplificar, neste vídeo mencionarei apenas 3 desses estudos em diferentes países e culturas. Num estudo perspetivo na Escócia, cerca de 14 mil homens e mulheres com idades entre os 35 e os 95 anos foram acompanhados por uma média de 7 anos. Durante esse período, homens solteiros tiveram uma probabilidade de morte 2.5 vezes superior à probabilidade de morte de homens casados. Ainda nesse mesmo período de tempo, os homens divorciados foram 2.2 vezes e os homens viúvos 1.8 vezes mais propensos a morrer. Num estudo populacional realizado em Xangai, os resultados foram semelhantes. Durante 7 anos de acompanhamento, homens solteiros tiveram 1.6 vezes e os homens divorciados 2.4 vezes mais probabilidade de morrer do que os homens casados. Neste estudo, o efeito sobre os homens viúvos foi relativamente pequeno. Noutro estudo perspetivo feito no Japão, cerca de 94 mil homens e mulheres com idade entre os 40 e os 79 anos foram acompanhados por quase 10 anos. E novamente neste estudo, os homens nos vários estados solteiros foram mais propensos a morrer do que os homens casados. A relação entre estar casado e viver mais tempo é altamente robusta, independentemente da janela temporal e do local do estudo. Os dados sobre as mulheres mostram a mesma tendência, mas o tamanho do efeito é menor. As razões pelas quais esta associação entre o estado civil e a longevidade existe ainda estão a ser debatidas. Apesar disso, estas diferenças podem, pelo menos em parte, ser explicadas por um viés de seleção saudável. Ou seja, homens e mulheres saudáveis tendem a ser selecionados positivamente como parceiros e os que não casam têm uma saúde pior para começar. Outro fator que pode ter a ver com o estado civil é que este pode ser um pseudomarcador de solidão que se sabe leva a maus resultados em saúde.